O Riscando o Mapa, a Simone e o Eduardo estão pedindo para a gente perguntar para a Adriana duas coisas. Primeira, se teve algum perrengue, alguma coisa assim, e como você lida com a montagem da casa quando chega no destino todo, dirigibilidade, etc. No começo foi bastante desafio por conta do câmbio, do câmbio mecânico, mas aí tirei de letra. Depois até se acostumar com o tamanho do carro também, depois tirei de letra. A primeira vez é bastante desafiadora, a segunda vez você já vai mais light, a terceira vez você nem percebe. Já desce, pá, 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 nivela carro, baixa o todo, monta a casa e já está em casa. É uma coisa que eu ouvi, inclusive, alguns outros integrantes da família Santinácio falarem, é que em 10, 15 dias no máximo você veste o carro, né? Tanto a dirigibilidade quanto a questão de uso, né? Foi assim para vocês também, seu Nelson? Não, foi. De princípio, inclusive, eu nunca tinha dirigido uma van, e eu saí daqui e fui almoçar aqui ao lado, no restaurante que vocês almoçam lá, e eu parei o carro de frente, né? Aí, na hora que eu fui sair, eu falei, e aí, como é que é a ré? Aí eu não sabia, não tinha falado nada como era que dava a ré no carro. Ela falou aqui, vale que a gente está numa descida. Eu coloquei no ponto bulto, o carro desceu, aí eu fui embora, né? O camping, lá no camping eu procurei alguém que tinha uma van igual a mim, e falei, amigo, você poderia me ver como é que é a ré? Aí o cara falou, ó, levanta e faça pra trás. Aí, ó. Aí pronto, aí. Para você... Eu não sabia ainda do carro. Para você que está querendo comprar uma van, já fica a orientação do seu Nelson aqui, ó. Você já sabe como é que vai dar ré, já sabe como é que dá ré. Isso que importa. Eu não sabia.